Chegando aqui no Rio para gravar com o monstro Zico, realizar um sonho de encontrar essa lenda do futebol mundial e poder também gravar alguma coisa e bater uma bolinha junto. Vai ser demais! Eu sou o Cristiano Falcone do Eu Treino Fundamento e dispensa apresentações dessa lenda do futebol mundial, mais de 800 gols na carreira, cerca de 50 títulos, oitavo melhor do mundo de todos os tempos, segundo a FIFA, é uma honra e um privilégio estar aqui com o Zico. É um prazer poder te conhecer pessoalmente. É um prazer todo meu, Falcone. Obrigado pela visita e pela participação no canal Zico 10. Com certeza! No final vou deixar direto o link para vocês verem lá. Eu queria aproveitar esse encontro aqui, porque não é todo dia ou pouco a gente tem essa oportunidade de encontrar e saber da importância do treinamento e dos fundamentos na sua carreira. não só da falta, a gente sempre fala falta aqui, lógico, o maior cobrador de faltas que já existiu, mas driblava muito fácil, conduzia a bola com a maior facilidade, drible curto, assistências, lançamentos, escanteios. É, eu acho o seguinte, é porque ficou tão marcada a questão de falta que o pessoal esquece. Tudo isso eu devo muito à participação do Joubert, técnico, porque é fundamento o tempo todo, muito passe, muito domínio de bola, muito chute, muita condução, muito drible, muito cabeceio. Então eu fiz muito isso na base, a gente fazia muito. E por incrível que pareça, na base eu não batia falta, só vinha bater falta no contorno profissional. Isso aí eu não sabia mesmo. Exatamente. E graças ao incentivo de um goleiro, ex-goleiro, Renato, que jogava no Flamengo, depois foi para o Fluminense, Atlético Mineiro e tal, então quando ele veio para o Flamengo eu estava começando, ele viu que eu batia bem e ficava comigo depois do treino, treinando falta. Mas eu fiz muito passe, o Raspa Bosta então, que é o passe de lado, que a gente chamava. tudo em função do Joubert, que foi o meu grande incentivador. Então acabava o treino de tudo. Além do treinamento que ele fazia, eu ia para lá e fazia, tinha um paredão, batendo na bola no paredão com a direita, com a esquerda. Então, esse foi um trabalho de muita repetição. legal. E é isso lá desde novinho? Desde novo. Desde que eu fui para o juvenil, basicamente. quando eu passei a categoria. Na escolinha não, mas no juvenil sim. E esse legado que hoje a gente vê no Japão, tão forte, o senhor ainda trabalha lá com o Japão, representa o Kashima e o trabalho que deixou em outros países também ressaltou muito essa importância do treinamento. muito. E eles, você tem jogadores lá que você não sabe se ele é direito ou esquerdo. De tanta facilidade que eles têm desde pequeno a treinar, tanto com a direita como com a espírita. A condição de bola. Nesse aspecto, é preciso ficar sempre entre o adversário e a bola. Procurar ter uma boa postura do corpo e nunca deixar que a bola se afaste mais de um metro de você. Você não pode deixar que a bola se afaste muito, porque no treinamento você só tem um. Nós estamos dando um exemplo. No jogo, você tem que procurar estar atento, porque existem mais adversários. Não adianta você pintar um e perder a bola para o outro. A grande chance para empatar o jogo no final do primeiro tempo. Não conseguiu arrancar o Kanazaki. Doi fez o cruzamento. Mais uma oportunidade. No jogo de empate. Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo do Kashima Antlers. Chegou, bateu e mandou para a grande... Shibazaki! Teve a primeira grande oportunidade Na arrancada O Kamazaki não conseguiu Aí ó, a jogada foi boa Do camisa número 8, dói E bateu bem, bateu cruzado Bateu firme Shibazaki, mão da pro fundo do gol Levanta o torcedor Fecha a cara do Zidane Bom gente, eu queria só pegar mesmo essa palavra Porque quando alguém como o Zico fala A gente tem que respeitar E tem que reforçar que é importante Resgatar o futebol mais técnico, atrativo Através do treinamento E lógico, sem perder a nossa essência Do futebol arte, né? Obrigado, viu? Gente, acompanha lá Eu agradeço muito o privilégio de estar aqui Um abraço aí pra galera do canal Se inscreva lá no Eu treino fundamento Eu também, treinei muito E me dei bem por causa disso Mas não esqueça, hein? Também o canal Zico 10 lá Tem vários desafios Ele participou e deu um coro na gente aqui Que isso Um abraço aí pra galera Valeu, obrigado, viu? Pode ir? Olha lá, eu não saio de lugar Gostei do joguinho, hein? Gostei do jogo, hein? Gostei do jogo, hein? O Vegetta tá na fase boa Canhota é foda É, é foda mesmo aí Ih! Ah, não acredito! Calma! Boa, Rocha! Beleza! Continuindo! Vou diminuindo! Tá vendo? Tchau! 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 Obrigado.